Agora, dá-se em gol! Olá, angolãs de cabine da Alcunene de Benguela, no Albo. Boa noite. A ocasião faz o ladrão. Uma frase feita, mas muito realista. Quer dizer que, diante de tentações e estímulos, é que percebemos quem realmente somos e o que realmente somos capazes de fazer. Mas orquestrar, pensar minuciosamente num crime é outro nível de maldade. É a prova do que realmente somos capazes de fazer sem que, para isso, estejamos a viver ou a passar por alguma necessidade. Há dois dias, a nossa equipa de reportagem entrevistou no comando do Rangel, o jovem, que, com apenas 22 anos de idade, já tinha assaltado mais de 20 casas. Detalhe, ele agiu sozinho. Passou por cercas elétricas, por cães ferozes, por seguranças armados. E, para quê? Para comprar as coisas que gosta. Para comprar libanga. Não foi por fome. Ele criou as ocasiões para ser ladrão. Ele não fez por fome. É urgente começar a falar sobre estas questões. Estudar formas de evitar situações do gênero. Porque, no caso deste jovem, por exemplo, as vítimas continuam assustadas com o que viveram. Ele marcou, marcou, e vai, com certeza, marcar a vida destas famílias, destas pessoas que foram vítimas dos assaltos deste indivíduo. E hoje, hoje, o indivíduo está na cadeia. O jovem está na cadeia. Mas as famílias estão ali. Ainda vão pensando naquilo que foi o facto, o assalto. E é triste pela idade dele. 22 anos. Fez tudo por bandidagem. Fez tudo por bandidagem. Não porque tinha fome. Não porque tinha fome. Fez porque precisava comprar libanga. Fez porque precisava comprar roupa de marca. Assim nós não vamos longe. Não. Não vamos longe. Agora, nós podemos estar em presença de uma pessoa que não é apenas ladrão ou bandido. Pode ser sociopata. Este senhor faz parte de um grupo de bandidos que aterrorizava o distrito Ungol Aquiloães. Este grupo de marginais, com idades compreendidas entre 22 a 32 anos de idade, foram apresentados na manhã desta quinta-feira nas instalações do Comando Distrital do Ungol Aquiloães. Segundo o inspetor Emanuel Capita, os mesmos foram indiciados na prática dos crimes de associação criminosa, roubo qualificado e duplo homicídios qualificados. Acompanhe a reportagem de Carlos Júnior agora. O olhar frio é de quem diz perder a conta de quantas mulheres já a violou. Há quanto tempo que vêm praticando as ações? Há um bom tempo, incalculado. As expressões corporais é da última vítima desta quadrilha. Eu me sinto mal porque eu não ando do jeito que eu andava, ando oprimida, já não sou mesmo aquela pessoa adiante. Eu me senti mal e assustada. A voz é de uma mãe que perdeu a filha nas mãos de quem agora olha de forma irrelevante. A Paula está morta, não tem como ela se defender, não tem como. Então eles podem dizer o que eles quiserem, se estão a mentir, se estão a falar a verdade. Manuel da Costa, 32 anos de idade, é o líder da quadrilha. Ele conta que tem praticado os crimes há já algum tempo. E desta vez, as coisas só saíram mal porque recebeu informação falsa sobre os valores na residência assaltada. O fato que o levou a matar a jovem que deu a informação correta. Um dos meus elementos do membro do grupo, o Igor me disse que tinha um assalto para se fazer a fim de ir buscar alguns bens financeiros num valor de 6 milhões de coisa. Lá fomos, entramos na residência, se fez um disparo fora. No momento que estava a se entrar, ele me disse que a porta estava dura, por isso é que originou o disparo no qual atingiu a mança. Entramos e saímos. Quando lá íamos, fomos até nas mediações da Sucanore. Uma das jovens que estava na viatura, supostamente namorada, que tivera dado o espico, tentou fugir, eu fiz um disparo. O mesmo também fez o disparo que atingiu nas mediações do abdômen. Lá eu subi na minha motorizada, nos separamos naquelas mediações do Sucanore da Costa. Antónia Sebastião, mãe da vítima, diz não compreender os factos narrados pelos marginais, pois não conhece nenhum deles e afirma que sua filha tinha bom caráter. Porque nós estivamos a pensar que ela, naquele momento nós estivamos a pensar que ela foi violada, mas na realidade ela não foi violada. Ela foi morta a um tiro. A Paula está morta, não tem como ela se defender, não tem como. Então eles podem dizer o que eles quiserem, se estão a mentir, se estão a falar a verdade, mas a Paula já não está aqui para se defender. Porque nós estamos a dizer que ela se meteu com o namorado batuqueiro ou gatuno e ela não sabia. E não sei por que ela matou ela. Se ela matou ela é porque assistiu alguma coisa ou descobriu alguma coisa. Então por isso que ela foi morta aqui, para não poder falar nada. Eu me senti mal e assustada. Porque eu nunca vi, nunca notei, nenhuma coisa estranha na minha filha. Nunca. Nunca mesmo, nunca. Godoyamba, nome fictício, é uma das que foi aterrorizada pela quadrilha. A jovem conta que, durante o assalto realizado em sua casa, os marginais levaram pertences e, por fim, a violaram. Os jovens entraram em nossa casa, bateram na janela, dizendo que são polícia. Depois, nós dissemos tamarrados, começaram a bater a janela, arrombar, arrombar. A mamãe pedindo, por favor, meu Deus, não adianta, entrem pela janela, vou abrir a porta. Mamãe, ficam sentados, vocês todos ficam sentados. Sentamos. Dão o telefone. Seu menino tem o meu dinheiro. Entrou no quarto da mamãe, começou a revistar nas pastas, tirou os... E eu peguei o meu telefone, com o meu de teclado, entreguei o outro também, o telefone da mamãe estava no quarto, também tirou o telefone. Me disse, você, deixa teu filho no chão, acompanha. Eu falei, eu vou ir aonde, meu Deus, porque você reclama muito. Vou te dar um tiro. Peguei, me dei a criança no chão. Quantos anos? Ainda não tem um ano. Tenho 11. Peguei, ele me pegou na mão, vamos. Logo que atravessamos, saímos fora, atravessamos a vara, me perguntou, aqui vive quem? Vive, tá bom, você vai me mostrar uma casa de um jovem chamado René. Eu disse, não, que é do René, meu Deus? Disse, não quer reclamar, vou te matar. Fez um tiro no meu das pernas, daí não consegui nem falar, não meti mais uma cabeça. Me pegou na mão, vamos. Os outros também viram, subimos até a linha férrea, lá onde eles queriam me violar, estava a vir um jovem falando, vamos fazer crime aqui, vamos. E continuamos a andar, até onde eles viram, um local abandonado, e me violaram. Eram quantos? Eram três, mas só dois que me violaram. Entretanto, já nas mãos do Serviço de Investigação Criminal e pronto a serem apresentados, o inspetor Emanuel Capita faz o balanço de sucedido. Esta era uma das associações criminosas que tentava estabelecer aqui o distrito, por isso nossos operacionais, no Gola Cluães, tudo fizeram para como matar essa situação. É uma zona que tem algumas ocorrências, porém, todas, o SIC e os outros órgãos de segurança têm o posto de cobro. Meu Deus, para que tanta juventude com tanta coisa, juventude com tanta inteligência, juventude com técnicas boas para fazer coisas boas, dedicam-se à bandidagem. Eu fico admirado, porque eu acredito na juventude angolana, acredito muito na inteligência, no talento dos jovens angolanos, já jovens angolanos com muito talento. Eu me surpreendo, todos os dias eu encontro um jovem com um talento abismal, extraordinário, mas eles usam este talento para cometer crimes. Aí é onde está o problema. Usam este talento, estas técnicas, esta inteligência para maldade. Aí é onde está o problema. Estes jovens que têm esta inteligência, se utilizarem esta inteligência para o bem, para empreender, para criar algo que alavanca o país, o seu bairro, a sua vida em particular, para o bem, aí sim, aí sim nós iríamos bater palmas. Mas não, estes jovens inteligentes estão a se perder, estão a perder-se na bandidagem, violando ou abusando sexualmente as pessoas, roubando os bens alheios, matando. Isto é que está a mal. E nós, infelizmente, com jovens inteligentes, mas com estes comportamentos, assim nós não vamos longe. Nós não vamos. E não precisamos desenhar, fazer desenhos para mostrar que não vamos longe. Há muita juventude com talento. eu costumo a dizer, eu cresci no meio desde o Cazenga, desde a Petrangol, desde aí no bairro do Esquanza, na Petrangol, no Gueto 2, no Isosso, enfim, cresci no meio que eu tinha mil e uma oportunidade para ser bandido. não me tornei bandido porque eu tinha foco de fazer o bem, desenvolver as minhas aptidões, o meu talento para o bem. E hoje eu sirvo este país fazendo o bem. Doutor Inocêncio Costa, estas pessoas devem voltar logo para o convívio com as pessoas normais ou devem passar por algum tipo de tratamento. É a pergunta que eu vou fazer ao doutor Inocêncio, que é psicólogo clínico. Doutor Inocêncio está aí do outro lado. Já está aí o doutor Inocêncio. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pedro Paz. Boa noite, boa noite, Pedro Paz e a todos os telespectadores do programa Falangola. Entretanto, primeiro, importa fazer aqui uma categorização em torno daquele que é o comportamento. Primeiro, vamos fazer uma psicoeducação para compreender o que é o comportamento de fato. O comportamento vai ser tão somente a exteriorização prática das nossas crenças e valores que deverá ser influenciado por alguns fatores, nomeadamente a condutopatia que é a conduta psicopatológica, a aditividade que tem que ver com o uso de drogas ou de outras substâncias, assim como o declínio moral. Por que é que levantarmos estes três indicadores? Porque, não obstante das nossas crenças e valores, a moralidade é o freio do comportamento humano que permita que o indivíduo faça uma abstração da sua conduta, diferenciado aquilo que é correto e aquilo que é incorreto de se fazer. A condutopatia, estamos a nos referir aqui que fatores psicopatológicos podem ter uma interferência direta naquela que a forma de ser estar em sociedade do próprio indivíduo, tendo como causa o declínio da saúde psicológica. Por outro lado, queremos olhar para a aditividade, por quê? Porque o uso de substâncias psicoativas podem ser também gatilho de comportamentos desviantes. Entretanto, há uma categoria psicopatológica aqui, determinada como sendo uma perturbação de impulso, conhecida como a cleptomania, em que determinados indivíduos acabam por subtrair bens alheios apenas para satisfação do seu impulso, ou seja, o objetivo final, na verdade, é satisfazer ao desejo de subtrair o bem de ovni, que é a cleptomania, que tem que ver com uma categorização psicopatológica e que tem que merecer determinado acompanhamento. O que é que estamos a chamar? Estamos a chamar aqui que, tendo em conta a frequência com que este indivíduo tem estado a manifestar este comportamento, a olhar pelo número de vítima que fez, torna-se necessário levantar-se aqui um psicodiagnóstico a fim de se compreender os bastidores psicológicos deste indivíduo, porque não é normal que tenha este indivíduo assumido uma conduta com esta frequência e entendermos aqui que basta apenas a responsabilização carcerária para se ressignificar o comportamento. Não. É necessário olharmos aqui para as categorias psicopatológicas a fim de compreendermos na verdade os bastidores de saúde mental para que encontremos uma ressignificação direta. Por que eu digo isso, Pedro Pacho? Porque medidas carcerárias elas são superficiais quando estamos diante de comportamentos desviantes cuja causa tem que ver com o declínio da saúde psicológica. Porque a falta de arrependimento ou arrependimento superficial e a falta de remorso faz a que nós em psicologia sim sim? Pois, doutor, eu ia perguntando, fez o retrato do comportamento do jovem que tem esta atitude mas nós também estamos aqui hoje a falar sobre estes jovens que foram apanhados aí no distrito urbano do Ngolla Aquiloães e que faziam aterrorizavam a vida dos moradores daquela zona inclusive com abuso sexual. Jovens com talentos para fazer o bem dedicam-se a praticar o mal. Que conselhos é que se pode dar a estes jovens? Exatamente, Pedro Pacho. Primeiro é que os comportamentos positivos e negativos podem ser reforçados. O que queremos dizer? Primeiro é que é reprovável esta conduta. Segundo é que os familiares são tão somente os fiscais diretos do comportamento dos seus filhos. Dali que sempre que diante dos primeiros indicadores de conduta e desviantes os pais ou encarregados de educação ao invés de punirem mediante a ressignificação do comportamento dos seus filhos a cobertarem acabam gerando um efeito contrário ou seja acabam por reforçar a conduta deste indivíduo porque sempre que não se pune um comportamento por mais pequeno que seja e que pode ser o primeiro gatilho de comportamento desviante acabamos por reforçar estes comportamentos. O que queremos dizer? Que estes pequenos grupos de marginais que vão surgindo são membros integrantes de famílias e que muitas das famílias infelizmente vão ignorando os primeiros sinais de conduta e desviante quando se ignora e não se punem acabamos por reforçar tais comportamentos ao invés de reprovar. Dali queremos convidar a sua família enquanto primeiro núcleo societário a fim de fiscalizar e ressignificar os comportamentos diretos suscetíveis e desviarem claramente a ação com defesa social. Doutor Inocenso da Costa estamos juntos muito obrigado por este momento aqui no programa porta-voz de todos os angolanos falando sobre comportamento desviante de muitos comportamentos desviantes de muitos jovens eu costumo a dizer jovens angolanos de talento que deviam dedicar-se a fazer o bem decidiram fazer o mal ou seja colocar o talento que seria para o bem praticando o mal assim nós não vamos longe agora é a guerra dos postos caídos penso que se cansaram de fazer o seu trabalho em péssimas condições estão todos a desistir agora foi no patriota recebemos estas imagens que você vai ver e hoje claramente o perigo é notório em época de chuva fios com energia elétrica no chão é um salve se cair em poder Virgílio Fula que radiografia nos pode fazer deste posto fala comigo companheira está aí do outro lado fala comigo boa noite boa noite Pedro Pache falo consigo e com o mundo exatamente aqui no distrito urbano do patriota concretamente na rua 41 por conta de uma denúncia feita pelos moradores que dá conta deste posto de alta de baixa tensão melhor que distribui a corrente elétrica para o interior das residências que tem causado muitos problemas sérios sobretudo para os moradores e particularmente para os menores para mais informações sobre este posto de baixa tensão que caiu vou a conversa muito rapidamente com um dos moradores meu senhor boa noite em direto de terça para a quarta madrugada dá uma às duas e impedem a circulação dos carros os carros não conseguem circular e há outro perigo as crianças algumas crianças são inocentes não sabem o perigo que corre já as seguranças trabalham aqui estão atentos algumas crianças tentaram brincar ali no posto e já sabem que podem ficar eletrocutadas então é um perigo muito grande então já fizemos a reclamação junto à Aende e estamos à espera que eles venham e resolvam isso mais rapidamente o que é que a Aende disse? é que estão a vir estamos então à espera que eles venham para resolver muito obrigado esperamos então que a Aende resolva obrigado obrigado palavra de um dos moradores na verdade fiz referência que não se trata de um posto de baixa tensão mas sim posto de média tensão agora Pedro Paz eu vou muito rapidamente a conversa com um destes senhores que são pedreiros que fazem obras aqui neste perímetro que presenciaram como tudo aconteceu boa noite muito boa noite o seu nome? Virgílio mestre fala comigo como é que tudo aconteceu vocês viram o posto a cair? sim certo vimos aconteceu? epa era numa terça-feira quando a chuva começou a cair e depois vimos o posto com uma pressão de ventaninha o posto caiu caiu dois postos aí mas este e assim aqui as crianças também fica feio as crianças passarem aqui o fio no chão certo muito obrigado palavras de um dos mestres que tem realizado aqui trabalhos de pedreira exemplo dos outros que estão ali do outro lado que trabalham neste perímetro que presenciaram no dia da enxurrada associada às grandes tempestades quando o outro poste de media atenção caiu enquanto isso vamos observando já os técnicos da END ouvindo o apelo das populações felizmente bateu para tanto princípio que água mole em pedra dura tanto bate até que fura estamos a ver aqui os nossos técnicos da END os profissionais que juraram também dar vida às comunidades a responderem à demanda dos moradores aqui da rua 41 do Distrito Urbano do Patriota o que é salto é que o poste vai ser reposto no caso passa a redundância o poste um novo poste será reposto aqui neste lugar como podem ver temos aqui um técnico a fazer as escavações esperamos então que esta situação possa ser resolvida o mais rápido possível ficamos felizes em reportar esta matéria pelo menos não houve aqui danos humanos nem materiais para nós é uma satisfação de alívio esta é uma é uma matéria que o programa Porta Vozes Angulares vai acompanhar a partir de segunda-feira para virmos aqui saber da satisfação dos moradores relativamente depois da colocação do poste de volta para os estúdios do Falangola com as imagens de Carlos Raimundo eu sou o Virgílio Fula o repórter da nação boa noite bom final de semana e até segunda-feira se Deus quiser Pedro Paz é contigo em estúdio Dinga Mandombe a voz dos negros muito obrigado Virgílio Fula no seu melhor e neste momento também de alegria quer para os moradores quer para nós porque as vezes nós sentimos que basta uma pitadela and and e nós servimos nos servimos aliás de alerta para a END para a EPAL para as outras instituições que estão sempre conosco que estão sempre com o programa porta-voz e nós alertamos END olha aí um poste caído está bem já lá vamos EPAL não tem a conduta já lá vamos e assim tem estado a funcionar mas não devia não devia ser assim porque normalmente quando os populares reportam a END a nível local ou a EPAL a nível local estes devem dar tratamento direto se não conseguem tem de reportar a SED e a SED diz olha esse problema tomamos conhecimento só podemos resolver daqui a um dia daqui a dois dias é assim que deve funcionar quando os moradores já vêm até o programa é porque não houve solução da parte nem local nem a nível central quando isso não acontece nós assim não vamos longe vamos fazer mais um intervalo e já regressamos Oferta semanal da Angomarte Uau! Olá! Eu tenho o melhor preço e a melhor qualidade para si eu sou a Angomarte na Angomarte é melhor qualidade preço bom tem eficácia tem amor tem valor E aí E aí E aí O que você está fazendo? O que você está fazendo? Passa! Venha e assista. Venha e junte-se a nós. Venha e sinta a paz por meio das mensagens de Jesus Cristo. Venha e veja o que é possível. Graças a ele. Novos desodorizantes secos Nivea. 72 áreas com protecção confiável contra odores da fórmula de efeito duplo. Para uma sensação de pele seca e confortável. Sinta-se seco, confortável e confiante todos os dias. Com que então andam todos a dormir? Ou vão fingir que já sabiam? Nas Óticas Octala temos armações a partir de 12.500 quanzas. Sim, qual é o espanto? Irresistível, não é? Agora já sabem. Óticas Octala. Veja a vida com bons olhos. Perguntamos às crianças. Quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei. Bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança. Poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. O Pacote Minimais agora é Pacote Mais. Mais animação com o Disney Junior e mais gargalhadas com o Panda Kids. Mais dias de emoção com os filmes do TFC Empower dobrados em português. Mais ação com o Blast, agora disponível também em alta definição. São mais de 60 canais com mais entretenimento para toda a família. ZAP, a minha TV. Amanhã, voltamos a exibir o Show da Zimbo, em homenagem a Justino Andanga. Uma das maiores referências da música angolana no Planalto Central. Show da Zimbo, em homenagem a Justino Andanga. Amanhã. Sou aqui, na número 1. Show da Zimbo. É patrocinado por... Moscato. Zimbo. Estamos de volta. Agora vamos falar de outros supostos doentes. Aqueles que fingem que perderão a memória. Ou perderam a memória e esqueceram que têm filhos. Sim, os autores do filme A Fuga à Paternidade, parte 2. Os números não param de crescer. Muitos homens ainda recusam-se a assumir as suas responsabilidades paternais. As mulheres que vamos mostrar agora têm tido uma função dupla na vida dos seus filhos. Tudo por causa da falta de apoio emocional dos pais e também por se recusarem a dar assistência aos filhos. Emília Jorge, Filomena dos Santos e Irã Nazaré estão desempregadas e vivem na rua com seus filhos. Veja a reportagem de Maria Pedro, agora. Crianças vítimas de pais omissos que fogem aos deveres da paternidade. Cinco mulheres que partilham a mesma história. Emília Jorge, de 27 anos de idade, mãe de três filhos, vivia na província do Is com a sua família. Depois de set anos de convivência, o ex-companheiro decidiu sair de casa e nunca mais voltou. Muitos conflitos, mas eu tinha muita paciência de dar conforto a ele, que ele me aceitasse do mesmo jeito que eu sou. Mas depois de um tempo ele decidiu me abandonar. E eu fiquei pela rua. Só parecia as pessoas antes de boa fé, te apanha, fica lá por um tempo. E como a responsabilidade foi mesmo muita, as pessoas não aguentavam. Emília veio para Luanda para tentar refazer a vida. Mas o seu cotidiano não tem sido nada fácil. Não vi mais onde eu poderia ir a se apoiar ele. Quando vinha uma amiga, ele me deu conforto, tirou em seis mil coisas e me deu com ele para poder vir até na capital de Luanda. Eu passei muitas dificuldades, por favor. Essa deficiência eu não nasci assim, eu com 15 anos de idade. Eu fiquei doente, fiquei doente, mas se era só uma câmbria normal. Eu sentei que foi... Sim, andava normalmente. Depois os pés me senti apesar e aquilo eu acabei de ficar nesse estado. Como é que tem sido a tua vida? A minha vida é muito difícil. Desconhece o paradeiro do ex-marido e enfrenta muitas dificuldades para cuidar dos filhos sozinha. Eu quero uma ajuda, em primeiro lugar, não tenho onde eu morar. E depois, não tenho cadeira de roda. Então, preciso, mas a cadeira de roda que possa me falsitar, esqueça a mão, conforme a mão na que está a ver. Não tem assim, muita força de ir por dentro da cadeira de roda. Então, merece aquela cadeira de roda de caminhando. E depois que, da cadeira de roda, o que acharem possível para me ajudarem, eu sou vossa irmã. Estou me chorando perante a vocês que têm esses filhos. Só a sociedade que podem estender as mãos para mim. Flamena dos Santos tem uma filha, fruto da relação com um cidadão de 41 anos de idade. Após a separação, passou a viver na rua. Bateia, mas de uma hora para a outra começou a me bater. Cheguei a vai estar bem bregado. Quando não tem dinheiro, eu falava boas coisas. Eu, como mulher, eu ficava, ah, meu marido é de sofrimento. Eu mantei para se ajudar. Eu fazia biscato, mamãe de capinã, lavar roupa para sustentar a casa. Saí de lá, comecei a chorar, vi aqui nos combatentes, na esquadra. A esquadra me dirigiu para eu começar a passar dentro de baixo do prédio. Fiquei lá durante um mês com a criança. Eu soube que isso não dá. Você está na rua? Sim, nesse momento eu estou na rua. Não tenho um sítio para ficar com a criança, mamãe. Diu apoio aos seus familiares, mas foi rejeitada. Eu vi mesmo, não adianta, tem que procurar a família da parte do meu pai. Chegando lá, meu próprio pai disse que não, você não pode mais vir, porque você já cometeste, não acabaste a escola. E a propósito, você não poderá me decepcionar desse jeito. Então, nenhuma da minha irmã vai te ajudar com dinheiro de vender, nem mesmo eu como teu pai. Não sabe o que fazer para cuidar devidamente da filha. Nesse momento já não estamos mais juntos, mas se você tiver assistido, que você pelo menos pensa na tua filha. Margarida Bungo, 37 anos, mãe de cinco filhos, viúva mais de dois anos, vive o mesmo problema. É assim, o nosso namoro a princípio foi bem, mas no fim já não ia mais assim diretamente. Depois do falecimento do ex-companheiro, começou outro relacionamento e teve um filho. Eu dizia que tem que nascer uma criança assim, que tem que vir claro, se for escuro não vai ser dele. E graças a Deus, quando eu ficava grávida, todos os bebês só vinham claro. Para dar sustento é difícil. E eu não quero nada com ele, não preciso mesmo dele, o que eu quero é só ele dar apoio. Se tiver alguém de boa fé, que tem que só me ajudar, pelo menos eu ficar num sítio com as minhas crianças. O que você sabe fazer? Eu sei trançar, consigo trabalhar, sei lavar, sei arrumar, sei cozinhar, sim. Fica o apelo ao pai da criança. Eu sou, Neloi, eu sou a guida, eu não quero nada contigo, por favore. O que eu preciso de ti, Neloi? Eu só preciso que você tenha que dar sustento nesse teu filho. Irene de Nazaré tentou refazer a sua vida depois do falecimento do marido, com quem teve uma relação de mais de cinco anos e três filhos. Envolveu-se com um cidadão militar e teve gêmeos. Essas crianças como não estão a falar, eu estou a ver que eu não vou ficar contigo. Eu disse não, as crianças só tem um ano ainda, como eu quiser dizer que as crianças não estão a falar. Ele começou já a falar que essas crianças não estão a falar. Quando eu vi o comportamento dele mesmo lá, como já tinha o documento das crianças na mão, eu disse não. Então é por isso que você está a fazer, há meses, presta atenção na alimentação, aumento não. E a renda de novo... Foi abandonada na casa alugada onde a família residia e o ex-companheiro deixou de honrar as suas obrigações paternas. Já tivemos, ele já estava se comportando mal ano passado, abandonou-me na renda de casa de nove meses. Viveram quanto tempo? Vivemos dois anos. Dois anos. Como era a vossa relação? A nossa relação já era assim de confusão. Desesperada lança um apelo ao pai dos seus filhos. Eu já estou aqui no Falangola. Você disse que poderíamos começar a assumir as crianças, mesmo quando eu fui lá no Bozacombo. Até hoje não entra em comunicação comigo nem nada. Os teus filhos estão aqui, estão a sofrer. São esses dias que estamos aqui no Falangola, quase há uma semana, as minhas não iriam na rua. Você trabalha, nós temos na rua, Fernando. Eu estou aqui, eu só estou a te pedir para você assumir as crianças. O meu primeiro filho, você não está assumindo nada porque o meu primeiro filho está na minha mãe, no ijo. Eu não posso mais sair daqui para não ir na minha mãe, porque aqueles meus responsáveis, esses aqui não são responsáveis as minhas mães. Infelizmente, o número de crianças aumenta diariamente nas estatísticas da fuga à paternidade. Triste este comportamento dos ex-companheiros, destas senhoras daqui. Todas elas, todas estas senhoras que você vê na imagem, elas passam a noite na nossa portaria, aqui na portaria das nossas instalações. Todas elas, todas elas, com os filhos aí, e tristes, você entrar para a estação e o primeiro cenário que você vê, são elas na portaria da TV Zimbo. Se quiser agora, se agora quiser, e dar um pulo aqui à nossa portaria, vai encontrá-las. Todas elas com os seus respectivos filhos. Isto é normal. Tudo isso porque o pai destas crianças, ou os pais destas crianças, decidiram não fazerem o seu dever cuidar dos filhos. Na hora do bem bom, na hora de conquistar a mulher, não pensa que tem responsabilidade. Depois da mulher engravidar, já diz que o filho não é dele, vai-se embora, e depois de ver que a Chipala é mesmo dele, mesmo assim, não tem responsabilidade com o filho. Onde é que vamos parar? Onde é que vamos parar com isso? Olha, os casos de fuga à paternidade aqui na portaria da Zimbo, são como os casos de fuga à paternidade e irresponsabilidade dos pais e dos ex-companheiros. Estes números são como... Nós podemos receber mais de 50 casos de fuga à paternidade por semana. Mais de 50 casos. É igualzinho aos desaparecidos. Todos os dias desaparece alguém e nós temos... Como são os casos de fuga à paternidade. Fuga à paternidade, violência doméstica, abuso sexual contra menores e desaparecidos são factos que nós podemos fazer o programa Fala Angola só com estes assuntos. Todos os dias têm este assunto. Isto é sinal. Nós vamos nos questionando o que é que se passa com a nossa sociedade. O que é que nós estamos a pensar? O que é que nós, homens, estamos a pensar? Nós não temos noção da desestruturação familiar que estamos a provocar? Não temos. Repare para isso. Isso é só um exemplo. Estas são as questões que aqui estão. São apenas exemplos de outras mulheres que vivem o mesmo problema. E, aliás, eu recebo no meu telefone, recebo mensagens e telefonemas todos os dias de situações de género. De violência doméstica, de fuga à paternidade, de homens que decidiram abandonar a mulher com o filho. É triste. Muito triste. E muitos, muitas, nesse caso, muitas destas senhoras têm família. Também têm. A família também tem responsabilidade. Ela não conseguiu acertar, não conseguiu ter o marido que desejava. Teve um marido irresponsável. A família está aí para dar o conforto. A família não pode estar apenas ao lado do seu parente. Quando ele arranjou um bom marido e o marido tem boa de dinheiro, tem boas benezes e todos os dias vamos lá na mana fulana só naquele momento. Também tem de ser no momento em que há sofrimento. Cadê o conforto da família? Porque essas senhoras têm família. Têm pai, têm mãe, têm irmãos, têm tios. Têm. E o grande problema está, e tudo, nos dados que nós já temos estado a passar aqui, de que boa parte destas pessoas, mulheres que vivem este problema, dos homens que estão sempre na fuga à paternidade, estão militares, estão taxistas, caminhonistas, e depois também estão os jornalistas, obviamente. Não é por isto. Intervalo. De onde já estão estão? De onde já está? Oh, my God! Sim! É isso. Xê, tô aonde? Quem são os meus cambas? Quem é a minha família? Xê, tô malaique, ah? Filho! Filho! Esqueceste o telefone! Com os dados da AfriCell, nunca estarás perdido. Xê, bateste. Não faz mal. Tem o seguro? Dei-o a declaração amigável. É o principal. A declaração amigável de acidente automóvel é a forma simples de resolver sinistros. Solicite-a na sua seguradora e lembre-se que o seguro automóvel é obrigatório. Por isso, se bater, não faz mal. Tem a declaração amigável? É o principal. Não disse que era simples? E amigável. Queres de uma ação? O Centro Cultural Passos Flores foi erguido há 12 anos. Existimos há mais de uma década como instituição de referência em Angola. Estamos comprometidos com o lazer e o bem-estar de todos aqueles que, através da prática cultural e desportiva, buscam conforto, comodidade e bem-estar. Respondemos as questões nas plataformas digitais do site da Tempo e Dura. Temos um quarto estacionamento com a capacidade de 160 viaturas. Embora o Centro Cultural tenha sido construído com fundos dos funcionários do Grupo Sonangol, e tendo a Sonangol como sócia do Namérica, estamos abertos ao público em geral. Dispomos, de igual modo, de espaços para eventos. Temos um ginásio comprometido com a saúde e o bem-estar dos nossos sócios e utentes. Inscreva os seus filhos nos nossos escalões de formação e ao futuro. Paz, Flores! Ah, Jamila! Estes dois estão a invadir o teu espaço, não é? Por que não nos livramos deles? Ou talvez não. Mamu, o que você está a fazer? Estou a fazer esquisar a nossa casa no portal da AGT, pa. Inscrição? Sim! Para pagarmos o nosso imposto prediário até dia 31 de março. Evitar multas e filas nas repartições. Mesmo assim, senhor Mamu, e se não haver nenhum documento? Oh, bolinha, já não é preciso nenhum documento. Basta entrar no portal de contribuinte. Cadastrar a tua casa ou o teu terreno. Eles vão te dar uma matriz predial, provisória, definitiva. E com esse pagamento, vamos poder construir escolas, pontes, hospitais, estrada, parque. Tudo fará bem a nossa comunidade. Corporação em geral. É tempo de pagar o imposto prediário. É tempo de cuidar do teu município e todos que nele vivem. Sim, Gazenga, Salizanga, Ganata, Cariango. A quem eu vou pagar? As receitas do imposto predial são investidas no seu município e trazem mais benefícios e qualidade de vida para toda a comunidade. Pague o imposto predial até 31 de março em agt.minfim.gov.au. Evite multas. Quando todos pagam, todos têm motivos para sorrir. A Administração Geral Tributária. Ministério das Finanças. Governo de Angola. Preve começaremos a usar o software de faturação, contabilidade e salários da PRI. Segid. Segid. Agora vamos acompanhar a nossa empresa em tempo real. Tudo graças ao software da Segid. O mais difícil será deixar de dizer Primavera. O software Primavera agora chama-se Segid. Together make more possible. Alô Rosa Pistas Verporesta. A empresa que cuida dos teus interesses e que te leva mais longe. Vamos agora. A primeira e a única motobike company em Angola que cuida da sua motorizada e lhe atribui os seus rendimentos mensais. De acordo com o contrato que escolher. Deixar a sua motorizada na responsabilidade da Manuel Rosa Business Corporation é a garantia absoluta de ter os seus interesses bem cuidadosos. A sua responsabilidade é nossa e o lucro é seu. Você tem um caso por resolver? É que meu filho envolveu-se com a mãe da minha mulher. É um caso de justiça? Vamos ajudá-lo a resolver tudo em tribunal. Ele foi dar casamento numa outra mulher, senhor juiz. O meu esposo é mais velho, mas tolera-se. Eu não concordo com este caso. Biblicamente falando, isto é pecado. Está de volta o programa onde todos os conflitos são resolvidos. Vai poder conhecer melhor a nossa lei. Não esperava esta decisão do juiz. Envie o seu caso para o e-mail horadalei.tvzim.com A Hora da Lei, brevemente, aqui na TV Zimbo. A número 1. Zimbo. De volta, meus amigos. A primeira edição em Angola da escolha do consumidor galardoou ontem em Luanda 38 produtos e serviços que mais se destacaram no país de 2023, segundo a opinião dos consumidores nacionais. Nesta primeira edição, o programa porta-voz de todos os angolanos, o Falangola, foi o programa de informação noticiosa mais escolhido. Foi o programa mais escolhido no ano de 2023 a 2024. Veja esta matéria. Foram mais de 100 marcas em 30 categorias selecionadas para esta premiação. Miguel Soares, diretor-geral do Escolha do Consumidor Angola, afirma que o projeto é a voz do consumidor. Achamos que era importantíssimo trazer para o nosso território e representarmos a voz do consumidor. A motivação é essa, é ser a voz do consumidor e trazer mais clareza e mais informação ao mercado. Foram consultados consumidores de todas as províncias do país. E o programa Falangola venceu a categoria noticiário informativo. Na área das telecomunicações, os consumidores reaussaram o desempenho da Africel como a melhor rede de voz e dados e internet no telefone. E a Unitel nas categorias de melhores planos diários de internet e planos de voz. Estamos a fazer aquilo que devemos fazer. Nós realmente nos preocupamos com o nosso consumidor, com os nossos clientes, com quem decidiu apostar em nós. Somos uma empresa muito nova em Angola e não é qualquer uma que vem e consegue conquistar a confiança dos angolanos. A ZAP também esteve em destaque na Gala de Escolha de Consumidores, ao arrecadar os prêmios Canal de Novelas, Canal Infantil com o Canal Canuca e Distribuidora de TV por Satélite. Bom, antes de mais, nós temos que agradecer aos nossos consumidores. Este reconhecimento é um orgulho para nós e temos muita gratidão pelos nossos clientes. Isto mostra o compromisso que a ZAP tem em manter os seus standards de qualidade, em preocupar-se com os seus produtos, com os seus serviços e mantermos o compromisso de fazermos sempre melhor. No setor do jornalismo, a Forbes África Lusófona venceu a categoria Informação de Economia e Negócios. Outras personalidades e empresas também foram distinguidas. Muito bem, muito bem. É o programa porta-voz de todos os angolanos mais uma vez a ser premiado. Atenção, aqui é importante esclarecer isso. Os consumidores da Angola, os consumidores, as pessoas que assistem, que pagam a televisão para assistir televisão, escolheram, escolheram o Fala Angola como o programa de informação mais visto. Foram os consumidores que escolheram e o prémio é Escolha do Consumidor, é o nome do prémio. Escolha do Consumidor. É a vontade. É o consumidor que escolheu o programa porta-voz dos angolanos como o programa mais visto. É o melhor para eles, para os consumidores. Programa de informação noticiosa mais visto. Isto é um feito. Isto é um feito. No ano de 2023, até este período, é o programa mais visto. É o programa da Escolha do Consumidor. E há dúvidas sobre isso? Não há. Mas este prémio é dedicado a uma vasta equipa. Uma equipa gigante. Que muitos deles não aparecem, mas fazem acontecer este programa. Desde o motorista, desde o editor de imagem, desde o operador de câmara, desde o realizador, desde o play-out, desde o teleponto, desde a pessoa que coloca este microfone, o assistente de estúdio. Todos os nossos analistas, toda esta malta é que faz o programa porta-voz. Mas mais do que isso está o telespectador. Está o consumidor que valoriza o nosso trabalho. Eu, Pedro Paz, não sou nada. Nada. Sou um bonecozinho aqui para apresentar os programas, para apresentar o programa, para apresentar o noticiário. Eu não valho nada. Quem vale mesmo? Esta equipa. Eu não sou nada. Vamos fazer intervalo. Venha e assista. Venha e junte-se a nós. Venha e sinta a paz por meio das mensagens de Jesus Cristo. Venha e veja o que é possível, graças a Ele. Amizade é o que nos une. É o que nos torna mais próximos. É o que nos faz viver os melhores momentos. Dançar o nosso estilo de dança favorito. Mas o que realmente nos liga todo o tempo, são os momentos que partilhamos. Em qualquer lugar, temos a melhor conexão. Nem vemos o tempo passar. E é nesta velocidade que queremos estar hoje e sempre. A FreeCell. A melhor rede, ao melhor preço. Eu gosto de cozinhar para a minha família. Ele faz esta cara porque sabe que a comida do papá pipoca. Eu preciso ter arte para fazer o mata-bicho que o meu puto gosta. Cheio de energia e de vitaminas que eu sei que ele precisa todos os dias. O cereal favorito dos angolanos diretamente da banda para a tua casa. Ok, senhor cozinheiro. Eu estava um cabelo para o jantar. E tu, estás à espera do quê para provares? Nestum. Energia para um grande dia. A CGD Limitada é uma empresa de prestação de serviços focada em comunicação através de produção gráfica, fornecimento e distribuição de economatos e tecnologias de informação. Somos uma equipa jovem, mas com extensa experiência em prover produtos e serviços, seja para instituições públicas ou privadas. Cuidamos da sua ideia, participação, criatividade, planejamento e do valor de qualquer projeto. Trabalhamos para agregar valores aos objetivos dos nossos clientes que recebem o acompanhamento desde a concepção do projeto até ao produto final. CGD Limitada. Mais facilidade e rapidez. Perguntamos às crianças Quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã? E um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei Bem, por que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dele. Para mim, isso é fenomenal. Cansado da sensação de areias, lacrimais e picadas nos olhos para tantos sintomas, damos uma só solução. Focus. O lubrificante ocular que vai mudar a sua vida. Disponível apenas nas ópticas octal. O pacote minimais agora é pacote mais. Mais animação com o Disney Junior e mais gargalhadas com o Panda Kids. Mais dias de emoção com os filmes do TFC InPower dobrados em português. Mais ação com o Blast, agora disponível também em alta definição. São mais de 60 canais com mais entretenimento para toda a família. Zap, a minha TV. Está prestes a arrancar, mas tem o seguro auto caducado? Precisa do seguro auto, mas a sua agência fidelidade já está fechada? Não tem tempo para ir até a agência para tratar do seu seguro automóvel? Com o Fidelidade Auto Easy, pode fazer o seguro online de forma autónoma, pagar em poucos minutos e seguir viagem em segurança. Fidelidade Auto Easy. É rápido, é easy. Atira já em fidelidade.co.au. Fidelidade. Estamos seguros para que a vida não pare. RUJ. Entrevista 5. Grande entrevista com o administrador executivo para a área de projetos da EPAL. Kelson Miguel Domingos. Para uma abordagem sobre os projetos estruturantes para a melhoria do fornecimento de água. Entrevista Zimbo no Jornal da Zimbo. Hoje, às 21 horas. TV Zimbo. Juntos, fazemos história. Zimbo. Estamos de volta e vamos direto para o nosso bloco de pessoas desaparecidas. Eu estou aqui, eu sou a Sambita. Eu venho aqui no Falangola. Porque eu estou entrando em contato com uma senhora. Aquela semana nós falamos pelo telefone. Ela diz que ela está com a minha filha. E ela diz que minha filha sofre de doença mental. Então, mãe, por favor. Eu sou a Alícia Licardo. Estou a procurar da minha filha chamada Juliana Anguene, mais conhecida para a Jaja. Quem estiver com ela, leva aqui na portaria do TV Zimbo. Nós vivemos na estalagem. Ou lhe leva nas quadras de 44 ou... Na 44 ou na Bela Vista. Número do telefone é 928-00-03-16. Outro... É, nosso bloco de pessoas desaparecidas. Meus amigos, é tudo por hoje. Mensagens e sugestões enviem para o Facebook, informação TV Zimbo, e no número do telefone 928-55-16-41. O abraço de hoje vai para o tendinho de Carvalho, que completa hoje 76 anos de idade. E para a Rafaela Consenção, que também faz anos hoje. Muitas felicidades. E também aproveitar a oportunidade para mandar um abraço grande a Domingas de Carvalho, que está de aniversário hoje. Ainda a Maximiliana Gabriela, que está de aniversário. E também a Cleide Castelo, que está hoje a celebrar mais um ano de vida. Muito obrigado e felicidade para todos vocês. Angolanos de Cabinda ao Cunene de Bengala ao Luau. No Toma Sala. Ou seja, fiquem bem.